Bom, nessa segunda parte da aula vamos entender o que a gente quer dizer com os buracos sendo quase partículas e também como a gente vai ver esses elétrons que estão na banda de condução, eles vão ser também quase partículas. Então, a primeira coisa que eu quero argumentar com vocês é que os buracos, eles têm uma carga positiva. Então, por que isso acontece? Primeiro vamos começar fazendo uma revisão do que a gente já estudou para o caso de metais. O que acontece quando você tem um metal com o campo elétrico zero? Em princípio, o metal vai ter ali a sua banda que não é completamente preenchida. Aqui, por exemplo, eu tenho um caso em que a banda está preenchida pela metade. E com o campo zero, os estados com K positivo e K negativo são igualmente populados. Quando eu ligo o campo, os elétrons passam a querer ir no sentido oposto ao campo, porque eles têm carga negativa. Então, o que acontece é que eu tenho mais gente ocupando o lado direito com K positivo do que o lado esquerdo com K negativo, né? Se eu tenho o campo elétrico apontando para a esquerda. Então, essencialmente, o que aconteceu foi que agora, quando eu faço isso, a média do meu K, né? Que está ligada com a média da velocidade dos elétrons, ela não é mais zero. Esse que é o efeito do campo elétrico. E a gente estudou lá como que a gente pode calcular qual é essa velocidade média e tal. Mas, agora eu quero voltar aqui para o caso do semicondutor. Se a gente estiver na situação do estado fundamental do semicondutor, ele vai ter toda a banda preenchida de valência, toda a banda de condução vazia. E aí não vai acontecer nada, se eu ligar o campo elétrico. A menos que eu seja um campo elétrico muito intenso. Agora, se eu tiver um elétron aqui na minha banda de condução, quando eu ligo um bocadinho o meu campo elétrico, mesmo que fraquinho, o que acontece? Agora, o que acontece é que os elétrons vão passar a ter uma velocidade média para a direita, né? Se eu ligar de novo aqui um campo elétrico para a esquerda. Então, na banda de condução, vai acontecer uma coisa bem parecida com o que aconteceu no caso dos metais. O elétron que está ali vai simplesmente se deslocar para um estado com K positivo. Agora, na banda de valência, o que acontece é que... Bom, o buraco é a ausência de elétron. Então, como os elétrons querem ter K positivo, o que antes estava ocupado exatamente aqui na posição de maior energia, né? Que foi onde abriu o buraquinho, o buraco. Agora, os elétrons que estão com K negativo começam a querer pular para cá. Então, o que acontece efetivamente é que o buraco se desloca para a esquerda. Ou seja, o buraco se desloca no sentido do campo. Esse é um jeito de interpretar fisicamente que os buracos terão, portanto, carga positiva. Tá ok? Isso é uma coisa importante. Uma outra maneira de pensar isso é que quando você cria um par elétron buraco, você pode pensar que o que está acontecendo com o seu sistema é que você está criando uma carga negativa na banda de condução, mas como a carga total tem que se conservar, o buraco que você abriu vai ter que ter carga positiva. Então, são duas maneiras diferentes de pensar, mas o importante é concluir que os buracos têm que ter uma carga positiva. Agora, além disso, uma coisa que vai ser super importante para a gente é que um conceito fundamental é que a quase partícula vai ter uma massa também. E como é que a gente calcula essa massa? Ou seja, a ideia é que, bom, os elétrons que estão no metal não estão livres. Eles estão interagindo com a rede. E, portanto, isso a gente viu nas últimas aulas do curso que tem um efeito fundamental. Ou seja, isso daí dá a relação de dispersão dos elétrons. Ou seja, se a rede for periódica, essa relação de dispersão vai aparecer em bandas. Os altos estados vão satisfazer o teorema de Bloch. Então, tem vários efeitos que acontecem pela interação do elétron com o potencial. Então, você vê aqui que uma relação de dispersão típica, como a que está ilustrada na figura, ela não tem nada a ver com a relação de dispersão de um elétron livre. Ela não é parabólica, essa linha cheia aqui. Não tem nada a ver com o elétron livre. Agora, o que acontece no semicondutor? Bom, o que acontece é que você agora passa a ter, por exemplo, um elétronzinho apenas, ou poucos elétrons que são promovidos aqui para a sua banda de condução. Então, essencialmente, esses elétrons, se a menos que você esteja a temperaturas muito altas ou a campo muito intenso, eles vão acabar sondando só um pedacinho pequeno aqui em torno do mínimo. Ou seja, o primeiro elétron que vem popular essa nova banda, que é a banda de condução, ele vai para o estado de menor energia e ele vai ficar sempre mais ou menos ali perto do estado de menor energia. Então, pelo que ele consegue sondar da banda de condução, aproximadamente ele vê uma banda que é uma banda parabólica, que seria a banda, que seria exatamente a distribuição de energia que teria um elétron livre. A distribuição de energia de um elétron livre é uma distribuição parabólica, embora não centrada no K mínimo, mas sim centrada em K igual a zero, mas seria uma distribuição parabólica. Então, a ideia é a seguinte, como os elétrons sondam apenas uma pequena região aqui dessa relação, dessa zona de, desculpa, dessa banda de condução, eu posso expandir essa minha relação de dispersão e segurar até apenas o termo quadrático. Então, até essa ordem de aproximação, o que eu tenho é o seguinte, para todos os efeitos é como se eu tivesse uma relação parabólica do elétron livre, só que com dois efeitos. Como é que seria a relação de dispersão do elétron livre? Seria H cortado ao quadrado, K ao quadrado, sobre 2M. Isso aqui é a energia livre do elétron, então estou botando aqui o AL. Essa energia livre do elétron, ela na verdade é bem parecida com a energia aqui dessa minha banda, próximo do mínimo. Tem duas diferenças. Uma diferença é o seguinte, não está, como eu disse, centrado na origem, que a energia livre do elétron é proporcional a K ao quadrado. Enquanto quando você abre aqui a relação de dispersão, ela está centrada, em geral, aqui num caminho que, em geral, é diferente de zero. A segunda diferença é a seguinte, esse AL que aparece aqui, ele não precisa ser H cortado ao quadrado sobre 2M. Então, na realidade, o que a gente faz é o seguinte, a gente define que, para todos os efeitos práticos, é como se esse meu elétron que está ocupando a banda de condução, ele fosse um elétron livre, só que com uma massa que não é a massa de verdade de um elétron livre. É uma massa efetiva, denotada, em geral, por M estrela. Então, a gente define o M estrela de maneira que seja satisfeito que H cortado ao quadrado sobre 2M estrela é igual a alfa. Porque a ideia é que, se o elétron tivesse essa massa em estrela, a parábola dele teria exatamente essa concavidade certinho para encaixar aqui nessa relação de dispersão. Então, isso é uma das ideias mais profundas em matéria condensada, que é a ideia de quase partícula. E a gente já discutiu um pouco algumas quase partículas, quando a gente falou do plasma e outros momentos do curso. Mas, em semicondutor, esse é um momento muito bom para entender melhor a física das quase partículas. Então, a ideia é a seguinte, o elétron no material não está livre, ele está interagindo com a rede. Porém, eu posso, se eu estou sondando apenas perto do meu mínimo de energia, eu posso fingir que o meu elétron está livre, sim. Contudo, eu vou ter que renormalizar a massa dele. Eu vou ter que atribuir uma massa a ele que não é a massa que ele tem. Por isso que a gente fala aqui que esse elétron que foi promovido para a banda de condução, ele é um quase elétron de condução. Ele não é um elétron de verdade, é uma partícula elétron. Porque a partícula elétron tem lá a massa tabelada do elétron no Wikipedia. Enquanto que no semicondutor, o elétron pode ter, ou esse quase elétron vai poder ter, várias massas diferentes. A gente pode fazer a mesma discussão para tentar falar, então, na massa efetiva dos buracos. Nota que o que eu vou ter que fazer, então, é chegar aqui na banda de valência e se eu simplesmente, todo o meu efeito foi promover um elétron da camada de valência para a camada de condução e esse elétron deixou um buraco aqui na camada de valência, se esse buraco fica preso aqui em cima, se ele também não sonda nenhuma região distante a essa, essencialmente que ele vai ver uma parábola. Então, também posso aproximar essa relação de dispersão por uma relação parabólica. Só que no caso da banda de valência, nota que o sinal aqui é diferente. Então, a minha energia da minha banda de valência vai ser um pouco menor do que essa energia aqui em camínimo. Então, na verdade, aqui seria a energia máxima da energia de valência, que a anotação ficou ruim. Então, eu posso novamente definir que H cortado ao quadrado sobre 2MB estrela é igual a alfa B, que é essa constante que aparece aqui. Então, eu estou definindo a massa efetiva do buraco de maneira que a concavidade case aqui certinho. Nota que eu estou definindo a massa efetiva do buraco como sendo positiva. Isso, na verdade, é uma convenção. Eu quero discutir com vocês agora por que eu estou convencionando que a massa é positiva. Uma vez que aqui eu tenho uma palma com cavidade para baixo, vocês poderiam pensar em definir a massa do buraco como sendo negativa. Isso também seria possível, mas os livros, em geral, o mais comum é pensar a massa do buraco como sendo positiva por razões que eu vou discutir adiante. Agora, uma coisa importante de notar, e esse desenho aqui é bom para ver isso, é que a massa efetiva do buraco e do elétron não tem nenhuma razão para elas serem iguais. Elas podem e, em geral, elas são diferentes. Bom, para a gente entender um pouco essa convenção, por que é inconveniente definir a massa do buraco como sendo positiva, imagina que a gente analise o sistema em duas configurações diferentes. Então, nessa situação inicial, eu tenho aqui um buraco bem no máximo da banda de valência, aqui na região A. E na situação da direita, o meu buraco foi um pouquinho para a direita, ele foi para a posição B aqui. Bom, vocês acham que esse processo, eu tenho que dar energia para o sistema ou o sistema libera energia quando ele vai da esquerda para a direita? Porque, por um lado, você poderia dizer o seguinte, olha, a energia do ponto A é maior do que a energia do ponto B. Então, o buraco está indo de um ponto de energia maior para um ponto de energia menor. Agora, qual é o problema? O problema é o seguinte, fisicamente, quem se desloca são os elétrons. Então, deslocar o buraco de A para B é equivalente a dizer que o elétron que inicialmente estava aqui ocupando a posição B, ele agora foi para o lado e pulou aqui para a posição do A. E para o elétron sair da posição de B e chegar na posição de A, ele tem que ganhar energia. Então, existe um custo energético levar o sistema da configuração da esquerda para a configuração da direita. Em outras palavras, isso significa que para eu fornecer uma velocidade para o buraco, é necessário que eu dê energia a ele, custa uma energia positiva. Então, a gente convenciona que a massa dele é positiva, porque para dar velocidade você está dando uma energia positiva. Eu vou explicar isso de uma outra maneira daqui a pouco, para não ficar confuso, mas uma outra maneira de pensar é a seguinte, a energia que um buraco tem em B, por exemplo, que tem vetor de onda K, ela é a energia exatamente de eu ter a ausência de elétron em K. Então, isso nos motiva a definir que a energia do buraco, na verdade, é menos a energia do elétron que estaria ocupando aquela posição. Então, na verdade, é uma convenção. Ou você define que a energia do buraco é menos a energia do elétron e a massa do buraco é positiva, e aí isso é uma possibilidade. A outra possibilidade é você dizer que a energia do buraco é a energia do elétron, só que aí para você entender por que custa energia você sair de uma energia maior para uma energia menor, você vai ter que levar a organização que o buraco tem uma massa negativa. Então, são duas possibilidades. O mais comum é fazer a convenção que eu estou fazendo aqui no slide com vocês. Massa do buraco positiva e energia do buraco negativa. Bom, um conceito super importante é o conceito de velocidade de grupo. Como vocês viram lá no curso de mecânica quântica, a velocidade de grupo é definida como sendo o gradiente da energia dividido por H cortado. Então, eu posso definir a velocidade de grupo do elétron e a velocidade de grupo do buraco. Como a energia do buraco é menos a energia do elétron, para eu poder relacionar a velocidade de grupo do buraco e do elétron, eu preciso saber relacionar o vetor de onda do buraco com o vetor de onda do elétron. E a ideia toda é a seguinte, se um elétron sai da banda de valência e da banda de condução, o momento que ele carregava, o H cortado do K que ele carregava, agora sumiu da banda de valência. Então, a maneira de dizer isso é que o buraco vai ter um vetor de onda que é menos o vetor de onda do elétron. Então, aqui tem um menos, né? Desculpa. O K do buraco vai ser menos o K do elétron. Então, como a energia troca de sinal e o K troca de sinal também, isso implica que a velocidade de grupo do elétron, a velocidade de grupo do buraco vai ser a mesma. E isso, na realidade, tem uma interpretação bem física, porque a velocidade de grupo, se vocês forem lembrar da quântica, ela está ligada com a densidade de corrente de probabilidade. E a ideia toda é a seguinte, do ponto de vista de corrente, um buraco para a esquerda e um elétron para a direita provocam a mesma corrente, né? Ou seja, uma carga positiva para a esquerda e uma carga negativa para a direita provocam a mesma corrente. E, bom, se a gente ligar, por exemplo, o campo elétrico nesse sistema, o buraco vai para a esquerda e o elétron vai para a direita. Então, a evolução física desse sistema, ele vai ser sempre tendo a mesma velocidade de grupo para o elétron e para o buraco, né? Então, isso é uma coisa super importante. Chegando aqui na parte final, uma definição equivalente de massa efetiva é através da segunda lei de Newton. Você pode definir a massa efetiva como sendo a razão entre a força que está atuando no seu quase elétron ou no seu buraco dividido pela aceleração. A aceleração aqui é a derivada temporal da velocidade de grupo. Eu não vou fazer aqui os detalhes dessa conta, eles estão no livro texto, peço para vocês darem uma olhada lá, mas isso é uma olhada que fornece exatamente a mesma definição para massa equivalente, o mesmo valor do nosso outro procedimento. O interessante é que a gente pode, então, usar a massa efetiva na presença de campos externos e escrever, essencialmente, aqui o modelo de Drude para o nosso problema. Ou seja, no caso do elétron, a gente tem aqui que MA vai ser a força de Lorentz, né? Que é a carga vezes campo elétrico mais V vetor B. E aqui um termo de dissipação que a gente explicou lá na aula 3 quando a gente falou em modelo de Drude. E para o buraco a equação vai ser bem parecida com a diferença importante que o buraco tem uma carga positiva. Então, quando a gente faz essa análise, a gente tem, portanto, que para o elétron e para o buraco as equações ficam dessa maneira daqui. O que é interessante é que, na realidade, para semicondutores o modelo de Drude funciona muito bem. Que para metais, em geral, como a gente viu, não funcionam. Então, a gente começou lá na aula 3 vendo que várias produções instrumentais para os metais eram trágicas no modelo de Drude. e a gente precisou, então, fazer o modelo de Soberfeld que melhorava esse sistema. Então, a pergunta é por que funciona tão bem para semicondutores? A resposta é que, nos semicondutores, a densidade de elétrons de condução é baixa e de buracos a densidade é baixa. Se a densidade é baixa, o efeito de partículas idênticas é um efeito pequeno. Isso faz com que a distribuição de Maxwell e Boltzmann seja numa ótima aproximação uma distribuição correta. Ou seja, a gente não precisa levar em consideração nesse regime a distribuição de Fermi e Dirac. E, essencialmente, essa é a grande diferença do modelo de Soberfeld e do modelo de Drude. O modelo de Soberfeld ele leva em consideração a estatística correta para os elétrons. Então, como os semicondutores a densidade de elétrons de condução é baixa, funciona a teoria clássica. Agora, é interessante que a eletricidade pode ser conduzida, em certos casos, conduzidas majoritariamente por buraco. Então, para certos materiais, se você calcular lá o coeficiente de Hall, que, como a gente viu na aula 3, é uma maneira de você descobrir o sinal do ponto de carga, você pode descobrir quem está conduzindo carga no semicondutor pode ser caros positivos. E isso corresponde aos buracos. Então, isso é uma coisa importante que a gente vai explorar melhor nas próximas aulas. Então, encerro aqui essa aula. Obrigado. 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 Obrigado.